Registro de acidente de trânsito na rua Santa Rosa, aqui no município de Canarana, envolvendo esse veículo Fiesta e essa moto Honda Biz. Agora são por volta das 15 horas e 30 minutos desta quarta-feira. Acabamos de receber a informação de que a jovem que estava nessa moto aqui acabou perdendo a vida. Aos 24 anos de idade, por causa da imprudência de um homem que estava conduzindo esse veículo, que está aqui avariado e acabou furando o semáforo durante a tarde desta quarta-feira, nós estamos trazendo esse registro de um trágico acidente que aconteceu no centro de Canarana, por volta das 14 horas e 30 minutos. Mais detalhes com o capitão Yamada. É uma situação que ocorreu na avenida Paraná, naquele semáforo, intersecção ali com a rua Santa Rosa, onde o suspeita e condutor do veículo furou o sinal vermelho, invadindo aí a outra pista preferencial, onde a menina que estava na motocicleta veio a se chocar-se com o veículo do mesmo. Então agora por volta de 15 para as 3 da tarde desta quarta-feira, menos de 24 horas, a gente registra mais um acidente gravíssimo. Já tivemos um acidente com morte, agora esse acidente do indivíduo que acabou furando o semáforo. Obviamente a responsabilidade sempre acaba caindo em cima dos órgãos públicos. O que o senhor tem para dizer na questão do trânsito aqui no município de Canarana? Infelizmente, Anderson, mais um acidente que nós iremos registrar. Uma jovem, vamos dizer, inocente, estava trafegando da maneira correta. Mas infelizmente nós ainda temos condutores que não possuem habilitação, não respeitam a velocidade da via, a sinalização, inclusive furou o semáforo, como nós já dissemos. Mas o nosso policiamento é focado no trânsito. Nós realizamos diversas abordagens, notificações, apreensões, registros de ocorrência também. E fazemos várias orientações. Então a população está muito bem ciente de como deve proceder durante dirigir um veículo no trânsito. Capitão, um indivíduo que tem já histórico, já conhecido pela polícia? Ele já tem um breve histórico de algumas passagens, já foi conduzido, já foi abordado por outros tipos de transgressões e crimes. E agora vai passar a responder por mais um crime de trânsito agora. Com certeza é muito importante, até mesmo porque é uma via que não é iluminada, ela é sinalizada, mas ela não é iluminada. Então a gente passa para os condutores, os motoristas que estão retornando para a cidade, principalmente no período noturno, que respeitam a velocidade da via, não precisam trafegar de maneira com velocidade muito alta, colocando só a vida em risco e a vida de terceiros também. Mas eu puxo o gancho que no acidente que nós tivemos na noite passada, a família que estava na bicicleta, ela não possuía sinalização nenhuma na bicicleta, nem mesmo uma lanterna. Sim, ele foi conduzido, provavelmente ele responderá por homicídio culposo, quando não tem intenção de matar.